Pode, desculpa, eu tô com papel pra pneu aqui. Vamos dar uma salva de palmas! Vamos agora posicionar direito a terceira colocada da Argentina, a segunda do Uruguai e a primeira do Brasil. Então vamos lá, começando com ela, que ocupa o terceiro lugar do pódio, eu queria pedir uma salva de palmas para Mariana Luisa Allende, da Argentina! Mariana Luisa Allende, ela que vai receber a sua premiação nas mãos do senhor Nadine Kham, presidente da Associação Internacional Ultramaratonista IAU, essa é a nossa terceira colocada da prova feminina. Mariana Luisa Allende, ela que fez o total de 501 voltas, ela vai receber... Mariana Luisa Allende, ela fez 200 quilômetros aqui, que eu tô ouvindo aqui, mais de 200 quilômetros, e ela vai receber do senhor Nadine Kham, a sua medalha de terceira colocada. Uma salva de palmas para ela! Recebendo do senhor Nadine Kham, a medalha de terceira colocada da prova feminina, a nossa querida Mariana Luisa Allende, da Argentina! E agora, vamos premiar, ela que ocupa o segundo lugar do pódio, é a vice-campeã e vem do Uruguai! Uma salva de palmas para Angelina Gracie! Ela também receberá as suas medalhas especial de vice-campeã da prova feminina individual das mãos do senhor Nadine Kham, presidente da Associação Internacional Ultramaratonista. Essa é a nossa vice-campeã da prova feminina, que fez o total de 507 voltas! E agora, é o momento de premiar, ela que ocupa o lugar mais alto do pódio, vai receber todo o carinho de todos vocês! Eu queria pedir uma salva de palmas para Pagna Tachagas, contra o Brasil! A nossa querida campeã da prova feminina individual, a Pagna, que fez o total de 524 voltas! Recebendo a sua merecida medalha de primeira colocada da prova feminina individual do segundo campeonato intercontinental das Américas, 24 horas! Ela recebendo do presidente da Associação Internacional Ultramaratonista, senhor Nadine Kham!